Fala aí galera, aqui é o Pedro, nós estamos aqui de novo para a gameplay do mundo dos jovens titãs. Hoje eu acho que vai ser meio longo. Por quê? Porque eu vou fazer a torre do caveira e pelo nome já é uma torre, eu acho que eu vou ter que postar esse vídeo à noite. Por que eu vou ter que postar esse vídeo à noite? Porque, olha só, no restaurante não deu tempo para eu fazer, então eu tive que fazer à noite, continuar à noite e postar o vídeo à noite. Mas como assim, eu consigo cortar por um tempo muito grande, então vamos ver do que eu vou usar. Bom, vou pegar uma coisa roxa, não tem concreto roxo não, só vou pegar roxo, aí ó, concreto roxo, daí agora eu vou pegar vermelho, 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 concreto verde. Vamos ver como vai ficar esse negócio, né? Pessoal, vai ser mais ou menos assim, ó. É assim mesmo. Aí é só preencher. Vai ficar em 3D. Pessoal, só para você dar uma olhada, eu não contentei ainda, mas olha só, como é que eu tenho que colocar os andares lá, que você vê, tem algumas graminhas e não tem nenhum andar, né? Já está ficando de noite. Eu vou aproveitar. Lá na estátua do Slade. Dormir. Tem que fazer um parkourzinho. Eu gosto de fazer um parkourzinho. Então, sempre eu vou no parkour. Eu vou fazer assim, depois você vai... Ah, não! Quero ver, eu vou fazer assim, mas assim eu não erro. Aí eu não falei que eu não errava. Olha. E aí? E aí? Vamos ver. Tudo bem? Olha, é... É caso o meu microfone não está funcionando. Acho que tá. Eu espero, né? Então, gente, eu volto quando estiver pronto. Comeu sem graça. Você ainda vai ver lá, porque ficou bem sem graça, mas tudo bem. Vamos lá. Começando aqui, só tem um elevadorzinho. E como funciona esse elevador? Fala. Entra aqui. Então, também. Só subir. Nós temos outra porta. Que surpresa, hein? E vai para o segundo andar, já que tem umas gradinhas. E agora? Qual vai ser o próximo andar? Acabou. Ai, meu Deus. Não dava para fazer muita coisa nisso, que é uma pena, mas... Tudo bem. Vou ir aqui no meio. O centro. Vou pegar o mapa. Vamos ver o que eu vou ver. Isso é uma parte. Mas não serve para nada. Então, gente, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.